Música E oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala o Arthur Hoje a gente tá no quinto episódio do Clash Royale A gente vai abrir baús do Clash Royale, né pai? Isso aí, vamos voltar com o Clash Royale depois de um tempão parado O celular tava todo quebrado, a partezinha aqui do carregador nós arrumamos Tá de volta o nosso celular, ainda estamos sem joystick Mas em breve vai voltar a gente fazer mais gameplays de dois Por enquanto a gente vai fazendo de um, um outro joga, outro óleo Mas assim tá por enquanto bacana Vamos ver todas as atualizações que a gente perdeu do Clash Royale Faz uns dois, três meses, tá aquela última gameplay gravada Agora vamos começar de novo A gente trocou de clan também, agora estamos The Gamers E já estamos, qual é essa arena aqui? É a décima A décima arena, montanha do porco Agora nós vamos abrir um monte de baú E depois o Arthur vai jogar uma partida, vai mostrar o deckzinho dele E eu vou jogar uma partida com o meu deck, certo? Agora vamos abrir os baú, tu vai escolhendo aí Ó, esse aqui é o baú de ouro Vamos ver o que a gente vai ganhar Ó, 190 de ouro Seis gangue de goblins Boa, eu uso Três esqueletos Treze flechas Três corredores Muito bom, a ganguezinha pra mim é útil Vamos ver o próximo Missões Nós recebemos uma valquine Um baú grátis Vamos ver qual é o baúzinho grátis que a gente tem 92 de ouro O marido de batalha E 11 gangue de goblins Ah, beleza, tá bom Não, são 400 Vai demorar pra fechar Vocês não reparem se a gente começar a se mexer devagarinho Que tem um cachorro mordendo nossos pés aqui, tá? Vem cá, Francesco Aqui, ó Vamos aparecer no vídeo Vem cá, vem cá, vem cá E o Fantesco vai ajudar a gente no vídeo hoje Dá tchau, Francesco Vai lá Qual é o próximo baú de ouro? Mais um Vamos ver mais um baú de ouro Olha o parafetista 262 de ouro Cura, ó Se a gente não tinha nenhuma Acho que é do É da Arena Nova, né? É 16 Bárbaros de Elite Tô usando o meu deck 19 Cavaleiros Ah, tá bom Vamos pro próximo Mais uma coletária de recompensa Ó Um príncipe Um príncipe Já usei no meu deck Hoje em dia não uso mais Ó, tem mais uma recompensa Vamos ver Ouro e gema Beleza Próxima missão Daqui a duas horas e meia É Arábia um baú de prata Hum, 59 de ouro Uma máquina voadora Carta nova também Quando a gente jogava antes não tinha 10 Hordas de Servos Peraí Mais um baú de prata Não pode ser Não pode ser Deixa aquele da coroa pro final 72 de ouro Uma máquina de voadora 10 orçogos E só E deu Mais um de prata E... A gente não tem desafio Vem de clã Por enquanto que a gente trocou de clã Ah, recentemente Hoje 59 de ouro Muito bem Um foguete E... 10 bárbaros geníticos No meu deck Agora vamos pro baú da coroa Vamos ver se vai ver uma coisa que preste aí Hoje vem uma lambare Hum, 504 de ouro 4 gemas Esqueletinhos Cavaleiro Goblin E... 7 milímetros É Mas veio hoje, ama É Agora mostra teu deck E escolha uma batalha Teu deck é o número 1 É Esse aqui é meu deck Que eu mais uso Quem é os personagens ali? Ó Mosqueteira Executor Horda de Servos Não A gangue de Goblins É Mago Valkyria Balão Barbaryllite Whatsapp Muito bem Escolhe uma partida aí e manda ver Vai jogar uma em dupla? Vou Então mete dupla aí e joga uma rápida pra ver se vai vir alguém junto Vamos lá Nós somos o Retro Games BR Vai jogar com o Guri Tá bom, né? Guri com o Guri, né? Fala Guri Fala Guri Fala Guri Fala com os dois ao mesmo tempo Ó Vocês combinam, jogaram o mesmo Magui O Barril tendo lá fazendo um estraguinho Foi tu que lançou o Executor ou foi ele? Fui eu Ah, lançou o Gigante ali na frente, ó Boa ideia, lançar o Gigantão e os Magos atrás bombando Só que tem, como é que o nome é? Aqui é o Spark, né? O Spark lá é atentado Mas o Gigantão deu um dano considerável lá Só que agora vem aquela P.E.K.A. gigante Lançar os Barril de Elite ali pra... Não sei se pode dar um daninho na P.E.K.A. A M.E.K.A. já foi agora O negócio é assim... Ah, o Mal Elétrico ali travou tudo Larga a Balquinha Ah, droga, tá sem investir Espera agora Nossa, assim, se coordena bem Bom, eles são nível 10, né? Nossos inimigos Que é o Azurau... Azurau Suzuki E o Mage em Algérie Calma aí, deixa carregar bastante o nicho agora Porque eu não tô com a... A Bola de Fogo na minha Mosqueteira Ah A Balquinha tá dando um daninho bom Foi uma torre, beleza Tenta tomar outra torre dele agora Porque é aquela Aquela luta complicada Lança o Mago O Mago pra pegar aquele dragãozinho Que você não bota Não, aí não Que senão ele vai morrer rápido O Mago é... Ataca sempre por trás É relaxado Não, é que o Mago ataca por trás Daí fica mais fácil Então eu jogo o Zap aqui no dragão Deixa eu carregar agora Que ele protegeu aí Quando der, lança o Balão lá na frente Meio meio na frente Lá com os esqueletinhos Mandar Aí, beleza Ele mandou... Como é que é o nome daquilo lá? O Lava Hound? É Bata a Valkyrie ali Eu botei o Executor Eu botei o Executor pra matar o Lava Hound E o... Ele acerta a Ego também? Sim O Balão é um daninho legal lá Ah, eles vão perder as duas torres nesse demônio Pra deixar Agora é só segurar Bota os bárbaros de elite em cima daquele... Ah, quando eu não vou precisar Deixa isso Espera que arregue o Mago Bota ali junto com o gigante do cara ali Ó, tá Vai pra cima da tua torre Daí ele não te ataca Beleza É só segurar agora Ai, ai, ai 3, 2, 1 Isso Batei O Guri e o Guri ganharam Agora é a minha vez Agora é a minha vez Ó, ganhou um balozinho de prata Agora tô na responsa Ele já ganhou a partida dele Vou mostrar o meu deck pra vocês Meu deck número 4 É o Lenhador O Relâmpago O Balão A Valkyria Os Esqueletos O Exército O Esqueleto Ah, o Exército do Esqueleto A Ganha de Goblin O Mago E a Fornalha Eu vou jogar uma partida em dupla também Só pra não comprometer nossos troféus Vamos ver com quem eu vou batalhar Sou eu e o Anderson Freire Deve ter escrito o nome errado Andresson Contra o Andress 665 e o Lucas Beleza Vou largar a fornalha aqui Eles são nível 9 Então com a fornalha Então com a fornalha eu consigo dar um daninho na torre Pode ver aqui Sempre sobra um Agora vou lançar aqui o Lenhador E o Balão Que é o meu combo preferido Por quê? Porque se o Lenhador for pro saco Ele larga a fúria E o Balão faz o estrago Ó, agora vai lá Balão Deitou nessa torre Beleza Tomara que chegue a tempo De fazer um daninho Ah, quase Ele largou um zapzinho ali na hora Então quase levando uma Tá tranquilo aqui Ó, ele lançou Aquele ataque combinado ali De magos e coisa Se carregar o relâmpago Tu pode botar ali na torre Com o rei Mas eu quero chegar com gente ali Beleza O Balquírio agora vai tomar uns danos também Ah, tá vindo esses bichos aqui Esses aéreos aqui Eu controlo eles com a fornalha Meu amigo, eu acho que também tem uma fornalha Tem Beleza, melhor ainda Se tu clicar aqui Vai aparecer as cartas que estão na mão dele Ah, tá Mas agora deixa quieto Agora eu vou lançar esse aqui Porque daí esse dragãozinho Ataca os meus esqueletos Beleza Tá pro saco Agora tem que dar um jeito Naquela torrezinha dele lá Agora eu precisava do meu mago Por causa desses morceguinhos Usa o Balão Porque daí tu vai ter Eu vou deixar o elixir pro mago Se tu carregar com 10 Ah, não deu tempo Beleza Beleza Já estamos dando um daninho bom Vou botar o mago aqui Por trás Aquele cavaleiro me preocupa mais Do que o Do que o mineiro Porque o mineiro foi tonto Ele vazou Agora são bastante gente Naquela torre Ah, fala certo Tá, beleza Balão e mago Também é uma combinação boa Ah, não Se fosse aquela torre infernal Dos infernos Porque o nome já é esse É Beleza Aquele dragão No B Sei lá que dragão é aquele lá Mas Ele me atrapalha bastante Ah, eu preciso causar mais uns danos ali Senão não vai Não vai rolar Que nós vamos perder essa torre aqui também Ainda bem que ele tem o mago elétrico Que dá uma segurada boa É o Baby Dragon É, não sei qual é que é Ah, ele tem aquele cavaleiro Fortão Ah, perdeu uma torre Não acredito Vai perder Vai perder Ela podia estar torcendo pra mim Sabia gente A equipe Esqueceu Ah, esse relâmpago tinha que carregar Carrega 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 Não Ah O balão destruiu Olha o balãozinho Velho No último segundo Essa aí foi pra matar mesmo Joga o relâmpago aqui Tu vai ganhar Não, o relâmpago não suga tanto Ele suga uns 250 só ainda Então eu tenho que manter uma certa distância Pra conseguir ganhar dessas aqui na marra agora Eu tenho que abrir aquele combo de novo Mas agora eu consigo Agora eu vou lançar o relâmpago Porque tem gente demais dele ali Sai, sai, sai Tá, dei uma aliviada Esqueleto Agora é 30 segundos Agora é questão de segurar mesmo Beleza Ele botou um veneninho Ah, meu relâmpago não vai carregar tempo Eu vou derrubar a torre Não vai não Não pode Não pode Corre lenhador Corre lenhador Corre lenhador Sacanagem Bom, Anderson Perdemos O Arthur ganhou Ele representou o canal Bate aí Beleza Certo, pessoal Esse foi o nosso retorno do Clash Royale Em breve a gente grava mais videozinhos Fiquem atentos no canal E se inscrevam, né Dê aquela força, né, filho Deixa o seu like Se inscreve no canal Muito importante Já estamos quase chegando na meta do canal Que era 1.300 Então vamos dar aquela força Aquele like, se inscrevam E até a próxima Tchau Tchau